Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que resolveu contratar. Na quinta-feira foram fechados acordos com o Praxedes, meio atacante do Red Bull Bragantino, que chega por empréstimo, empréstimo até o fim da temporada, e também com o Michael Santos, atacante uruguaio, que é artilheiro do Campeonato Argentino pelo Tajeres. Vasco está comprando o jogador. Nas últimas horas, o Vasco também avançou com outros dois reforços. Primeiro deles, Paulinho do Al-Shabaab. Esse jogador tem 26 anos de idade, é brasileiro, e, embora pertencesse ao Al-Shabaab, estava emprestado ao Al-Faiar. O contrato dele será com o Vasco até dezembro de 2025, informação trazida pelo Vene Casagrande. Atleta que passou por Boa Vista, Sporting e Fluminense, não tem participação do Ramon Dias nessa contratação. Resta saber se o Ramon vai utilizá-lo da mesma maneira. Outro jogador que está bem perto de ser contratado, esse com participação do Ramon Dias, é Sebastião Ferreira, paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Houston Dynamo. O Vasco entende que precisa de contratações para esse setor ofensivo e vai trazer também o Sebastião Ferreira. A grande pergunta do torcedor vascaíno durante todo o programa de ontem, no canal do Nicola, foi se carrascar o meio atacante colombiano, que já foi chamado de um Neymar colombiano e que atua no futebol russo, poderia ser contratado. Informação que eu tenho é de que o Vasco tem a intenção de fechar, mas o negócio é dos mais complicados e até pela chegada de vários outros jogadores para essa função, imagino que a chance da contratação do Carrascal seja hoje pequena. Novo reforço do Vasco. Sebastião Ferreira chega ao Vasco por empréstimo com opção de compra. A tendência é que o atacante chegue ao Rio de Janeiro entre segunda e terça para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. Além de Sebastião, o Vasco acertou com Paulinho Paula. O jogador chegou neste sábado ao Rio. O Meia iria desembarcar pela manhã, mas a conexão atrasou. Vasco vai pagar ao Al-Shabaab 1,2 milhão de euros, em duas parcelas, para ter o Meia. Em abril, o Bahia também fez proposta, mas não chegou a acordo. Segundo o Arena Cruz Maltina, Benedetto recusou a oferta do Vasco da Gama. O atacante agradeceu a proposta, mas prefere continuar na Argentina. O Vasco apresentou uma proposta pelo Meia Ezequiel Bulaude, argentino de 22 anos, do Feyenoord, da Holanda. Ezequiel Bulaude chamou a atenção do Feyenoord após se destacar pelo Godoy Cruz da Argentina, clube pelo qual foi revelado. Ele foi comprado por cerca de 4,5 milhões de euros, mas não teria se adaptado bem ao futebol holandês e teve uma temporada sem brilho em 2022-23, com apenas 15 jogos disputados, um gol marcado e duas assistências. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.